Oi gente, aqui no canal eu já falei pra vocês sobre dois doramas, que é Vejo Você Na Próxima Vida e Desgraça O Seu Dispor Hoje eu vou falar pra vocês sobre um dorama, Nosso Destino Então, se você quer ver esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E vai lá ver os outros vídeos dos dois primeiros doramas, que eu postei pra vocês A playlist, eu vou deixar ou na tela final, pra vocês assistirem, ou nos cards E, nesse mês, eu tô tentando postar vídeo todos os dias, nesse mês, mês de março e fevereiro também Eu vou tentar postar vídeo todos os dias aqui pra vocês, que eu vou estar de férias Então, assim, enfim, vamos começar Esse dorama fala de uma menina, de uma mulher, na verdade, que não tem ninguém A mãe dela morreu, o pai dela morreu Ela não tem família, vamos dizer assim E ela sempre tenta fazer amizades com as pessoas Só que as pessoas nunca querem fazer amizades com ela Porque acham ela meia louquinha da cabeça E ela conhece um advogado Que, do nada, encontra ela E dá uma caixa de madeira pra ela Pra ela ajudar ele Ele vai tentar convencê-la Pra ela ajudar ele A desfazer uma maldição Do passado Da família dele Então, o que que acontece Esse advogado Ele tem uma namorada Que é louquinha também da vida E, de início Ela não acredita nele E tudo mais E dentro Dessa caixa de madeira Tem Um Livro de feitiços Tá? E dentro desse livro De feitiços Tem um feitiço Na verdade Tem vários feitiços Um feitiço específico Era pra salvar ele Tinha um homem lá Que depois que esse advogado Se apaixonou por ela Ele ficou apaixonado por ela Só porque o advogado Se apaixonou por ela Mas antes deles se conhecerem O homem Não tava nem pra ela Aí depois que ela conheceu o advogado Que eles se conheceram Ele ficou apaixonado por ela Só que ele 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 de início Não tava nem pra ela Gente Tipo Tava cagando E não dando pra ela Literalmente E assim O final é feliz Tá bom? Já vou adiantar aqui Pra vocês O final é feliz É Tem a mão Que a gente descobre Que a mão De sangue Era dela Das próximas vidas Que eles tiveram Que eles tiveram juntos Que ele matou ela Numa vida passada Deles Né? O advogado O advogado Matou a moça Nas vidas passadas Deles E ela colocou Uma maldição Que quem matar ela Vai Leva essa maldição Né? Aí por isso Explica a mão De sangue Quando Passa no rosto Dele Quando ela Passa a mão No rosto dele Lá no final A gente descobre Que a mão Era dela E é uma série Muito legal Eu indico Muito Muito Pra vocês O nome Vejo você Ó Nosso destino Tá? E assim É Eu gostei bastante Do final Lá na série Também tem Uma xamã E essa xamã É Sempre Tá lá Ajudando ele Né? Dando pistas Tipo Do que Que pode Ter Acontecido No passado E tudo mais É uma xamã Que chama Eles falam Né? Que é A vovó Uol Nesse passado Da vida Deles Né? Da antiga Vida deles A moça Também 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 Era uma xamã Entendeu? E por isso Que a caixa De madeira Era dela Porque, né? Quem fez o livro E colocou lá na caixa De madeira Foi Ela Na vida Passada Dela, né? Então É por isso Que A caixa De madeira Voltou Para ela Porque É dela E ele Foi maldissuado Sim Porque ele Matou ela Na vida Passada Então, tipo Assim É Ela disse Que quem Matar ela Nas próximas Gerações É Vai ser Maldiçoado Tipo Tipo A pessoa Que matou Ela As próximas Gerações Dele Vai ser Maldiçoado Então, tipo Sabe? É bem legal Esse dorama Eu acho Que eu explico Muito Muito mal Mas eu espero Muito que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like Se inscreva No canal Comenta aí Mais doramas Que vocês Querem É Eu já fiz Dois Vídeos De dois Doramas Vai estar aí Nos cards Se vocês Quiserem Assistir Tá bom? E é isso Gente Um super beijo E até o próximo vídeo Até logo E tchau tchau Ai